Nós não falamos do Bruno o suficiente. E não, não estou falando do filme Encanto, mas do Bruninho Mars. Bruno está no Brasil para fazer um total de dois shows no The Town e eu fiquei me refletindo. Gente, ele é meio que o maior artista barra performer, homem da sua geração, e eu não vejo outro no seu nível. Para quem está desconfiado, me acompanhe. Ele tem um gogó incrível, canta super bem e entrega muito ao vivo. Um gogó joão! Ele dança pra caramba, dança com técnica e estilo. Ele tem hits dos mais bem-sucedidos desse século, desde sua primeira música até hoje. Além disso, ele tem mostrado uma longevidade muito interessante, com hits estrondosos, constantes e virais a cada lançamento de álbum. Ele cria músicas que é uma beleza, até porque não nos esqueçamos que um dos hits mais lindos da Adele, na minha opinião, foi ele quem ajudou a escrever. Ele tem uma versatilidade sem tamanho, fazendo desde músicas românticas até aquelas mais desapegadas e cheias de personalidade. Ele tem performances icônicas em seu catálogo, tem um carisma inigualável, tem álbum do ano no Grammys, tem muito stream, tem um dos videoclips mais visualizados do YouTube, tem músicas e álbuns que estão entre as mais vendidas desse século, ou seja, ele tem tudo. Então o cara é meio que a Beyoncé homem, e isso é um elogio daqueles. Quem concorda? Respira. Quem concorda? this is not world of jazz.